A alta do dólar e o seu bolso. Como está essa relação? Você entende que o dólar te afeta diretamente na sua vida financeira ou não? Qual o impacto que ele traz para você? Você hoje entende o que dele? Deixa nos comentários aqui, porque o dólar, sem dúvida alguma, vem sendo uma moeda ainda muito forte universalmente. O planeta hoje está muito ainda embasado nas suas economias internacionais na moeda dólar. Temos o euro que se desenvolveu ao longo dos últimos anos também, mas o dólar ainda é o dólar. Eu garanto para você, o mundo já está totalmente dolarizado, ou seja, o Brasil também está dolarizado. A gente não percebe isso. Vamos entender por meio de um gráfico que eu acho que você agora vai despertar um pouquinho melhor essa relação do real, que é a moeda brasileira, em relação ao dólar, que é uma moeda americana mundialmente já respeitada. Olha só o gráfico. Lá em 1994, quando foi implementado o plano real, o dólar estava menos de um real, estava 0,84 centavos. Eu me lembro exatamente em 1996 que o dólar chegou a um para um, um real para um dólar. E o momento que eu construí lá no meu sítio, o Recanto Sonho Meu, eu gastei lá uma quantia de reais, que era o equivalente a uma quantia igual a dólar. Isso marcou a minha mente e eu comecei daquele momento a falar assim, eu vou administrar as minhas economias, a minha vida financeira pelo dólar e não mais pelo real. Como assim? Você está no Brasil? Tudo você paga e compra e ganha em reais? Mas eu tenho o controle totalmente ligado a dólar. Por quê? Porque o dólar é uma moeda mais forte. Eu sempre quis, na minha vida financeira, me blindar com uma moeda forte. E eu fiz durante toda a minha jornada, até hoje. Então eu pensei quantos mil dólares isso, quantos dólares custa aquilo. Isso me ajudou demais, porque se você viu nesse gráfico, vamos voltar nele aqui, que lá 0,84 e 94, 2004 ele estava 2,70, então já tinha subido bastante, chegando a patamares agora em 2024 de 5,70, 5,60, o que praticamente podemos arredondar para seis reais. Seis reais, nós estamos falando aí de um aumento significativo. Para a maioria das pessoas que administram no Brasil em reais, olha a perda monetária. Mas, Reinaldo, se eu estou no Brasil, tudo em real, eu ganho em real e pago em real? Como pode isso? Todos os produtos e serviços hoje no Brasil, podemos dizer que o dólar tem influência direta na alimentação, na educação, no transporte. Você pode pensar em vestuário, você pode pensar em lazer, quando você vai para fora, ah, mas eu não preciso sair para fora, eu tenho todos os custos atrelados, hotelaria, transporte interno no Brasil, tudo isso envolve dólar. A moeda dólar já está implementada há muitos e muitos e muitos anos. É que a gente não vê, por isso, a proposta que hoje é que você faça uma dolarização da sua vida financeira, do que você ganha e do que você gasta. Imagine que você ganha em X aqui, ganha lá 3 mil reais, vou dolarizar isso enquanto dividir pelo valor de 5,60, que acho que está o dólar hoje, dá um exemplo, e você vai saber quantos dólares você recebe no mês. E também vai olhar para dentro dos seus gastos e dolarizar tudo. Você vai perceber que realmente a sua vida pode ter um novo destino, como foi o meu. Eu alcancei a minha independência financeira aos 37 anos de idade e eu dolarizei a minha vida lá atrás, no começo da minha jornada. Eu tive o prazer de ter o primeiro mil dólares, os primeiros 5 mil dólares, 10 mil dólares, 50 mil dólares e eu fui subindo. Isso foi me fortalecendo porque eu tinha realmente essa paridade e essa paridade me deu a força de falar sim e não para muitas coisas. Eu sabia que quando eu saía do país para ir para fora, para uma viagem, qualquer que seja, a trabalho ou a lazer, eu sabia que eu ia encontrar sempre um valor de uma moeda desvalorizada que é o real. E isso teve continuidade e terá sempre, porque nós somos um país emergente com uma economia ainda muito frágil contra uma economia americana que é muito forte. Então nós sempre teremos uma desvalorização maior da nossa moeda. O que leva a gente a enxergar que nossa forma de administrar os nossos recursos de ganhos e gastos pode ser dolarizada e aí sim você vai acompanhar o dólar, ou seja, a quantidade de dólar que você ganha e a quantidade de dólares que você gasta. A perda inflacionária, a perda do poder aquisitivo, a perda do poder de compra é notória, é verídica, é verdadeira. Aconteceu na sua vida nos últimos 30 anos. Talvez você tenha 20 anos, os seus pais podem falar isso para você, seus avós podem falar com muita propriedade essa perda desse poder aquisitivo. E mais importante de tudo isso, nós precisamos entender, porque se eu estou perdendo o poder aquisitivo, eu estou usando mais crédito. E olha só, em 94 também foi a disparada do cartão de crédito. O Nordeste nem utilizava o cartão de crédito e de repente o Plano Real veio, trouxe um monte de crédito para todo mundo, daquela sensação, nossa, eu posso adquirir tudo agora. Só que tinha uma fatura vencendo depois de 30 dias. E foram evoluindo, né? Agora é parcelado, eu posso parcelar no cartão de crédito. Aí depois veio o Pix, que agora você tira o seu dinheiro em 10 segundos. Você percebeu que todo o movimento que é gerado na economia é para tirar o dinheiro das suas mãos? Por isso é importante você dolarizar, para você entender que está saindo muita grana e você está perdendo o poder aquisitivo. Se você pegar o dólar há 30 anos, 0,84, hoje há 5,70, você perdeu muito poder aquisitivo internacional. O que você comprava 10 anos atrás, hoje você precisa de muito mais reais para comprar a mesma coisa. Isso significa, então, perda do poder de compra. E essa perda do poder aquisitivo de nossa sociedade brasileira está fazendo com que ela busque cada vez mais por créditos. E quando ela adquire crédito, ela está contraindo dívidas. E a dívida eu pago juros. Esse é o problema. As pessoas já não têm mais caixa, ou seja, dinheiro em espécie. Ela tem cartões, ela tem créditos, mas ela não tem mais grana. Isso é um problema. Por isso, dolarizar é uma solução. E aí você vai perceber que você vai tendo menos dólar a cada tempos e tempos. Esta pode ser a atitude mais sábia que você tomou nos últimos anos. Você fazer uma dolarização na sua vida financeira, do que você ganha e do que você gasta. E para isso, é preciso realmente estar educado financeiramente. Porque você vai ter que fazer escolhas, vai ter que ter muitas renúncias, deixar desejos aqueles imediatos para você curtir novos desejos e, de verdade, se tornar mais poderoso naquilo que realmente interessa, que é a realização dos seus sonhos, dos seus propósitos. Enfim, você trabalhar a necessidade de ter uma renda passiva, de uma aposentadoria, de uma independência financeira. Mas como vamos ter independência financeira se eu estou sendo dilapidado? Se a minha vida está em declínio financeiro, ou seja, essa perda de poder de compra, eu preciso estancar. Por isso, parar tudo, fazer uma grande faxina financeira, dolarizar tudo e começar os seus controles daqui para frente. E principalmente, já estabelecer suas prioridades, mudar o modelo mental do seu orçamento financeiro. Que hoje está em ganha-gasta, se sobrar faz. Não está sobrando, vou no crédito. No crédito eu pago juros. Aí eu já não ganho bem. Meu dinheiro desvalorizado cada dia mais em relação ao dólar, porque o dólar interfere em todos os custos, mas ele não está interferindo no meu ganho. Os dissídios das categorias dos nossos assalariados, seja servidor público ou iniciativa privada, que somam em mais de 50 milhões de trabalhadores, não alcançam nem mais do que 20% da perda do poder aquisitivo. Ou seja, de um lado eu não recebo remuneração crescente, de outro lado eu recebo um bombardeio de gastos maiores. Essa conta não vai fechar. Nós estamos caminhando para uma sociedade muito pobre brasileira, miserável talvez. Por isso nós precisamos levar muito a sério esse espaço aqui da educação financeira. Enquanto algumas pessoas estão falando aí, vem aqui investir, vem ganhar mais dinheiro, nós estamos aqui falando para você, retenha mais dinheiro, guarde mais dinheiro, faça o seu dinheiro ter valor. E para isso a educação e o comportamento financeiro é o que vale a pena. Para você aprender um pouco mais sobre tudo isso, eu vou deixar aqui um presente para você. Sete dias para você fazer essa escolha desse presente. Só sete dias. para você ter 30 dias gratuito da Adflix, a primeira e única plataforma do comportamento financeiro, onde a educação é a base. Para criança, para jovem, para adulto, ou seja, você mergulhando para maratonar na Adflix. Vou deixar aqui 30 dias gratuito, mas tem sete para fazer essa escolha, tudo bem? Vou deixar na descrição aqui, não perca essa oportunidade. Já aproveito para pedir o seu like aqui, para que você realmente compartilhe, para que você se inscreva no canal Dinheiro à Vista, não se esquecendo ainda do sininho para receber meus próximos conteúdos. Até o próximo bate-papo. Tchau!